Bom dia, estou aqui mais uma vez para mandar um abraço para todos os alunos da escola Márcio Nicolato. Eu estive lá na feira deles, cultural, a feira que eles apresentaram hoje. E foi muito bacana, eles muito simpáticos comigo, eu acho que simpatia é tudo. Foi muito simpático, muito agradável. Então eu queria ter agradecido a participação deles por estar lá comigo no canal, por estar assistindo o meu canal, por estar vendo lá o meu canal. É isso que eu tenho para falar. Então todos vocês da Márcio Nicolato que acompanharam lá, que me acompanharam lá, que tiraram foto comigo, muito obrigado pelo carinho, tá? Outras oportunidades virão e eu estar aqui com vocês outras vezes. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque é muitas salas que eu passei, então eu deixo o meu abraço, o meu carinho para todos vocês, tá? Da Márcio Nicolato aí. E quero dizer para vocês que a feira de vocês não ficou 10 não, foi mil, parabéns mesmo. A feira ficou maravilhosa, vocês muito educados, obrigado pelas balas, obrigado pelos pirulitos, obrigado pelos bombons, adoro bombons, meninos. Então muito obrigado a todos vocês, todas as salas que eu tive, todo o carinho de vocês, tá? Muito obrigado. Isso tudo aqui, esse carinho que eu faço, esse trabalho que eu faço, não é nada mais que para vocês simples, humilde, estar sempre me assistindo, ó. Um beijo, fica com Deus. Eu fico por aqui, tá bom? Até mais.